Bom, duas coisas são raras Primeiro, músico Fazer o sucesso no Brasil Você fez sucesso Como no dance music Em inglês E você não tinha aquele corpo Que as pessoas Tinha expectativa Na época e até hoje em dia Ainda é muito mais Ainda é assim, apesar de ter Adélia, teve outros exemplos Mas você fez coisas raras Na sua época Você teve hits em inglês Com um visual diferente E isso pra mim é inusitado É uma coisa que No mundo não existe, no Brasil Então eu queria saber Da sua experiência Na época, como é que foi ser Um artista totalmente diferente Que talvez não se encaixava em outras Total, eu era fora de todos os padrões Tudo Tudo que eu poderia não ser Eu fui Era uma cantora de dance music Que tinha que rebolar Que tinha que ser bailarina E eu não sou Uma cantora brasileira Cantando em inglês Que era uma coisa já difícil De você quebrar essa barreira Cantando para os brasileiros Sendo brasileira Cantando numa língua Numa outra língua E não tendo O padrão visual Que todo mundo espera Ela assistia Agora, hoje em dia Nem tanto Mas naquela época Eu tive muita cobrança Eu fui tão cobrada Que eu fui parar Num spa Tive que emagrecer Através da gravadora Mas mesmo... E deu certo? Não deu certo Eu já dava certo Antes Eu digo que Já tinha uma persona Que estava comissionada Eu acho que Eu acho que A minha autenticidade A minha verdade Isso ficou muito transparente Desde quando eu comecei E olha só Nos anos 90 Eu sou formado Em music business Minha formação inicial Meu bacharel Em music business Então eu estudei bastante A história Do music business Tudo mais Da indústria Das gravadoras Tudo mais E nos anos 90 Que é quando você Fez seus hits 94, 95 Mais ou menos Seus maiores hits Nessa época As gravadoras Já estavam muito Engessadas Já estavam muito Formulaicas Então não tinha Mais uma coisa De experimentar O artista Era meio que Tinha que entrar Dentro de um molde De um padrão E era isso Não era que nem Nos anos 60 Anos 70 Que tinha muita experimentação Tinha todo tipo de artista Que nem o Jô Soares Falou na sua entrevista Na uma cast Do Mamos and the Papas Isso Já era uma sex symbol Mais ou menos Exatamente Eu acho que eu vim Justamente para quebrar Todos esses tabus Porque eu acabei Me transformando Na primeira brasileira Da década de 90 Fazer todo um trabalho Em inglês Ser exportada Para mais de 50 países Do mundo Fui a primeira A abrir portas Para muitos brasileiros Fazerem o mesmo trabalho Que eu Virei A rainha gay do Brasil Fui considerada Pelo Jornal do Brasil Na época Rainha gay Porque eu tinha Um visual Que era Você está falando Para o público gay Você não é homossexual Não sou Por um acaso Eu digo que eu sou fluida Que cada dia Eu estou numa Energia Entendeu? Mas eu gosto Muito de Mas eu entendo Você é glorious Tipo Que a comunidade gay As boates gays Gostam muito Na verdade Uma coisa que eu queria te falar Até um elogio Para você Que você Não é normal Uma pessoa ser tão aberta Tão De bem consigo Tão Bem resolvida Estando na posição Que você estava Com as pressões Que você estava Com as novidades Que você estava E eu percebi você Nas suas entrevistas Nas suas performances Muito Com chakras abertas É verdade É É muito entregue Como é que você virou assim? Foi por prática no teatro? Ou Psicoterapia? Nada, cara Eu vou dizer Que eu sempre fui muito assim Eu sempre fui Eu acho que a minha educação Minha mãe me educou De uma maneira Muito bacana Que na minha cabeça Essa coisa do diferente Era ser normal Então assim Qualquer tipo de diferença Para mim Era natural Se eu visse Um negro Para mim Era igualzinho a mim Se eu visse um gay Era idêntico a mim Uma lésbica Uma trans Eu não tinha Eu nunca tive Essa questão Preconceitual Na vida O mais pobre O mais rico Não Então eu acho Que a minha natureza Foi de muita transparência mesmo Ser sempre isso Entendeu? O teatro Óbvio Eu comecei a fazer teatro E isso me ajudou A ampliar Essa questão toda Que eu sempre tive Dentro de mim Que ser Uma pessoa bacana Uma pessoa que assim Eu gosto do caráter Do próximo Não me interessa Quem ele é Como ele seja Se ele tem cabelo duro Cabelo liso Cabelo preto Cabelo Não me importa Entendeu? Pode ser anão Pode ser grande Pode ser gordo Pode ser magro Agora Se ele tiver Um caráter bacana Se ele for Uma pessoa inteligente Isso me conquista E acima de tudo Tem que ter humor Porque eu acho Que na vida A pessoa que não tem humor Ela não tem alegria E aí eu não gosto De gente que não tem alegria Eu sou muito Eu sou muito gay Porque o gay Na verdade É alegre em inglês Né? Pra quem não sabe É verdade A gente fala assim Ah, eu sou gay Eu sempre Eu acho que eu nasci gay Porque eu tenho uma mãe Que é muito assim É muito cheia de energia Muito alegre E que me deu essa educação Super liberal Entendeu? De gostar do próximo Através do que ele Da representatividade Do coração dele E não do que ele tem Do que ele possui Do que ele acredita E aí eu virei Essa gótia Que a galera Assim Tem uma simpatia Eu tenho uma empatia Grande Por qualquer tipo De público Eu me deu bem Em qualquer lugar Entendeu? Público gay Público hétero Público mais velho Que eu também fiz Durante a minha carreira Um público mais velho Com a questão dos musicais Público infantil Porque eu sou dubladora Então na verdade Ah, ela era dubladora Cara Você fez o Monstros S.A. Fiz o Monstros S.A. Qual foi o seu maior? Porque eu anotei aqui Mas eu não lembro Qual que era o maior deles Foi o Enrolados Que eu fiz a madrasta Da Rapunzel Eu fiz a Mother God Ah, é? Que eu disse isso Só que eu vejo tudo em inglês Minha primeira língua é inglês Estudindo em escola americana Eu sempre vejo tudo em inglês Eu não estou falando Para tirar a onda Pelo contrário Até fico um pouco envengonhado É bom mesmo ver o inglês Mas eu vou te falar uma coisa Me falaram aí já O pessoal dos estúdios Que a minha dublagem É melhor do que a da americana